Infeliz aniversário, Wandinha! Ah, o último modelo de celular. Não preciso mais desse. Mas o quê? É falso! Mas eu já quebrei meu celular. Ah não, que idiota! Ei, você deveria arrumar um emprego. Um emprego? Você só pode estar brincando comigo. Senhorita, isso deve ajudar. Uh, classificados de vagas. Vamos ver. Designer de unhas parece bom. E aí? Sente-se. Quero fazer a mão. Ah, que colorido. Uh-oh. O quê? Você está bem? Ah, o que foi? Isso não será suficiente. É hora de pegar pesado. Que coisa boa. Bom, não funcionou. Talvez este dê. Ah, legal. Manda ver, garota. Uma tesoura, talvez? Claro, só cuide para deixar aparelho. Finalmente! Agora a cor. Vamos de preto, é claro. Adeus, cores. Feito. Está pronto. Ficou incrível. O pagamento? Aqui está, com a gorjeta. Ótimo, agora pode ir. Ei, aqueles são lobisomens? Se importam se eu for junto. Uhul! Uhul! Aquele lobo era meio esquisito. É melhor eu procurar um emprego novo. Agora, vamos ver. Uou! Cuidado! Desculpe. Ah, enfim. É hora de uma nova carreira. Uou! Você precisa de um bom corte de cabelo. É para isso que estou aqui. Posso te ajudar. Ah, que duro. Você acha? Ai! Ah! Não! Um penteado diferente agora! Que dramático. Você quer algo diferente, é? Como quiser. Rápido, ok? Vamos! O que você fez? Não! Tudo bem. Não precisa gritar. Uhul! Falta um lugar. Pronto. Não! Já chega. Vou fazer um corte de cabelo inesquecível. O que ela está fazendo? Não. E agora, os toques finais. Finalmente. Feito. Tudo pronto. Oh, sim. Ótimo. Aqui. Isso deve ser suficiente. Tchau. Nossa, achei que nunca fosse acabar. Estou exausta. Mas ainda não posso descansar. Ei, você já terminou de procurar emprego? Não. E tal uma massagem? Acorde, senhorita. Acorde, senhorita. Ei. Mas o quê? O que está acontecendo? Tome um café para acordar. De volta ao trabalho. Agora, onde eu estava? com licença. Socorro. Ele foi por ali. Ok. Você, volte aqui. Você acha que pode me impedir? Você se meteu com o ladrão errado. Vem me pegar, cara. Não me faça rir. Ops. Muito lento. Isso é tudo que você faz? Uou. Precisa de reforços? Deixa comigo. Espera o quê? Ah! Peguei. Não apareça mais por aqui, entendeu? Aqui está seu material. Isso é pelo incômodo. Obrigada. Um dólar? Não dá nem para a minha volta para casa. Bem, acho que preciso me esforçar. Fada do dente? Nem pensar. Não quero saber de dentes fedorentos. Mas o quê? Buh! Oh! É um gnomo? Você veio pegar meu dente? Acho que sim. Eca! Espera um pouco. Pronto. Você não vai mais perder seus dentes. Vou fazer um sorriso pra você. E alguns dentes. Legal, né? Nem pensar. Ah! Você precisa pagar primeiro. Sério? Isso deve dar. Ou é mais do que suficiente. Agora vamos ao que interessa. Bum, bum, shazam! Já deu? Deveria. Deixa eu ver seus dentes. Ei! Acho que funcionou. Tchau. Ufa! Telefone novo. Aqui vou eu. O quê? Alguém roubou meu dinheiro. Oi, voltei. Bom, tô fora. Fui. Espera um pouco. Se eu fiquei fora o dia todo... E o mãozinha é o único que está guardando o cofre... Então, quem poderia ser? Por que será que ele me fez aquela massagem? Agora tudo faz sentido. Ah, aquela mãozinha malvada. Só pode ser ele. Ah, isso é que é vida. Veja como eles estão se divertindo. Eles são muito irritantes. Está chovendo. Não, é lixo. Assim está melhor. Que tal algumas baratas? Isso vai ser... Uou! Quer que eu faça suas unhas? Pra onde você foi? Ah, o que é aquilo? Até que não foi tão ruim. Ah? O que esses esquisitões estão fazendo aqui? O quê? Ô, Vandinha, você me faz rir. Não, espere. Ups. Ei, o que aconteceu aqui? Este lugar está uma bagunça. Ah! Estou bem. Ufa. Então, onde estamos? Ih! Oh, uau! Luz vermelha. Luz verde. Acho que temos que jogar. Vamos lá, então. Vamos lá, Vandinha. Pim do round. Pare! Nenhum movimento detectado. Legal. Já cansei disso. Precisa de uma mão? Você sabe o que fazer. Deixa comigo. Fim do round. Escaneando. Uou, você anda com essa coisa? Vamos tirar alguns centímetros aqui. Ótimo trabalho, mãozinha. Não! Ah! Movimentos detectados. Deixa eu tentar de novo. Ah! Ufa! Isso faz de mim a vencedora. Isso pede uma dancinha. Movimentos detectados. Já não tinha acabado? Falha no round. Uau! Segurem isso. Ah, pra quê? Isso está ficando cada vez mais estranho. O próximo jogo é Cabo de Guerra. Ah, estou vendo. Começando em três, dois, um... Jó! Você vai ver só. Prepare-se pra perder. Solta! Você solta! Vamos lá! Estou cansando disso. Mãozinha! Ao seu dispor. Puxe! Ah! Quem? Preciso de ajuda. Olá, Barbie. Deixa comigo. Puxe! Oh, oh. O que ele é? Um fisiculturista? Ei, Barbie. Isso é por você. Uau! Oh! Você tem olhos tão bonitos. Você é muito gentil. Ei, ele é meu namorado. Upsi. Não acredito que você fez isso comigo. Quanto drama. Você é irritante. Chegou a hora do terceiro jogo. Ele é meu. Não, ele não é. Por favor, parem. Vocês têm um jogo para jogar. E o que é? É só pular sem cair no abismo. Entendi. Mas como? Você vai primeiro. Não, vai você. De jeito nenhum. Quem perder, começa. Eu ganhei, sim. Pode ir. Mãozinha. Quer que eu pule lá? Uhum. Unidunite. Ah, não. Sinto muito pelo seu pet. É a sua vez. Ah, está bem. Preciso de apoio. Oi, Ken. Oi, Barbie. Você pode testar? Muito bem. Ah, isso é fácil. Qual é o próximo passo? Bom, que seja. Uhul! Ken, não! Tchau, perdedor. Enfim, vamos lá. Tudo bem, mas quando eu chegar lá, vou te deixar. Uou! Ups, acho que é a minha vez. Muita calma nessa hora. Muito bem, próximo passo. Esquerda ou direita? Aham! Quase lá. Ah! Onde estamos? Ei, veja! Cadeiras? Quem está aí? Próximo jogo. Vou precisar que vocês mostrem seus movimentos. Dancem. Só isso? Acho que temos que fazer isso. Certo que vou ganhar essa rodada. Ah, eu não teria tanta certeza disso. Hã? Essas garotas não sabem jogar. Ei, parem com isso. O quê? Vocês precisam dançar em volta das cadeiras. Não dá pra acreditar. Muito bem, vamos aumentar o volume. Quero ver esses movimentos. Você vai perder, Barbie. Você quer dizer vencer? Veja só como eu faço. Ah, sim. Parem. Peguem uma cadeira. Não pode ser. Você está fora. Ups! Ufa! Segunda rodada. Dancem. Arrasando! Quando isso vai acabar? Ei, DJ, podemos mudar de música? Você está de brincadeira? Parem! Sai pra lá. Eu ganhei! Perdeu! Oh, ser livre. Fico imaginando como é. Quê? Tudo bem. Pode nos libertar? Libertar vocês? Ah, sim, mestre. Tenho exatamente o que você precisa. Não. Cuidado! Está aqui, em algum lugar. É isso aí? Não. Estou bem aqui. Você só pode estar brincando. Aqui está. Pra você. Um ursinho de pelúcia? Tudo isso pra nada? Deixa comigo. Olá, senhor. Que tal você nos libertar desse lugar? Vou te dar um beijo se você o fizer. Não posso. Mas não consigo resistir a você. Bom garoto. Sem hipnotizar. Que seja. Trouxe algo pra você. Que raios. Eu não preciso disso. Saia. Oh, flores. Você gosta dessas coisas? Não mais. Eu sempre ganho isso. Hum, que pena. Espere um pouco. Ele nos deixou a chave. Ótimo. Outro presente. Espere. O quê? Não! Acho que vou comer um pouco. Ah, não. Quebrou. Você tem que vir conosco. Vamos jogar um jogo. Não, espere. Eu sou o mestre do jogo. Isso é suficiente? Isso é uma piada? Não estou vendo nenhum dinheiro aqui. Sério? Já está quase pronto aí? Deixa pra lá. Olha. Quem acha é o dono. Uou! Caído! Oh, isso não foi nada legal. Peguei o bilhete dourado. Ei. Já viu o suficiente. Que comecem os jogos. Agora. Hã? Oh, não. O que é isso tudo? Uau. Aqui, senhoritas. Quantos botões. O quê? Está chovendo dinheiro. Eu estou rica. Que seja. Oh, oh. O que foi? Ei, dinheiro. Legal. Próximo. Não. Qualquer coisa. Menos aranhas. Não sei chamar com minhas amigas. Devo pressionar outro? Não sei. Ok. Este aqui. Eca. Que desagradável. Acabei de arrumar meu cabelo. Não foi legal. Estou com medo. É agora ou nunca. Espera. Não. Eu quero este. O que é isso tudo? Apenas não tem graça. Está tudo bem, Vandinha. Espaço pessoal. Só estou tentando ajudar. Ei. Oi. Não está acontecendo nada. Espera. Estou vendo ouro. Uau. Olha para este sorriso ridículo. Alguém acabou de ter sorte. Ei, bobinha. Olha. O que? Vocês irão precisar disto. Aqui. Pegue. Isso era mesmo necessário? Precisa de ajuda? Fake. Ei. Legal. Que senso de humor estranho. Vou pegar vocês por isso. Pronto. Bem melhor. Cadê minha bebida? Adoro um bom festival de golpes. Bingo. O que eu ganhei? Nada mal. Pensando bem. Está ficando quente aqui. Ei. Estou doeu. O quê? Está tudo bem. Deixa comigo. Ufa. Minha vez. Estou vendo. Está na hora. Saúde. Delícia. Essa é a minha língua? Socorro. Uau. Que dramática. Para o próximo. O que eu tirei? Rosa. Que nojo. Isso significa que eu ganhei. Que nojo. Mas o que é isso? Ela é muito sortuda. Vamos acabar logo com isso. Que nojo. Espera. É bem bom. Está voltando. Por essa eu não esperava. Dá uma olhada. Mais ouro, amiga. Não é divertido. Próximo. Ei. Cadê todo mundo? Calma. Para baixo. Abaixo? Se você diz. Aí está você. Meu querido. Adoro um reencontro. Tome isso. O quê? Tem mais alguém vendo isso? Para quem você está olhando? Espera. Ainda não terminei. Tem mais. O que está acontecendo? Você está produzindo olhos? Que bom que é olho por olho. É a sua vez. Hã? Não, não. Por favor. É o chiclete. Meu favorito. Que básico. Ainda não terminei. Veja. Hã? Rápido, rápido. Hã? Eu consigo. Pronta. Minha mandíbula. Já está cansada. Está acontecendo alguma coisa? Estou me sentindo mais leve de repente. Dá uma ajudinha? Sério? Ok. E agora? Espera. Minhas unhas. Agora sim. Vou chegar aterrissando. Chegando. Bandinha, está tudo bem? Isso não é bom. Vamos, se mexe. Hã? É Nid. Sem tocar. Desculpa. Ei, está vendo aquilo? Outro pedaço de ouro. É tudo seu. Claro que sim. Hã? Oh, não. Me deixa em paz. Saiam. Isso foi terrível. Não tão terrível quanto isso. Soltando as bolinhas. Vejam elas. Hã? Uou. São muitas. E estão coloridas. Minha nossa. Controle-se. Não consigo mais esperar. Elas são minhas. Chega. Ei. Qual é o seu problema? Use sua cabeça. Dinheiro. Agora entendi. Cadê a grana? Vamos ver. Por quê? Isso me assustou. Venha pra cá. Sim, senhora. Minha nossa. Maldosa. Você me tocou? O que eu falei sobre o espaço pessoal? Espera. Sério? Bandinha. Você mereceu. E eu mereço isso. Mais ouro. Então, o que eu ganho? Cuidado com onde você reflete isso. Você deixou ele irritado. Ups. Assim. Ah! Oh! Estou tonta. O que é isso tudo? Contando o tempo. Ok. Se precisa. Olha elas. Aqui vai. Ei! Minhas mãos! Me solta! Vamos! Você vai primeiro. Tenho que sair disso. Eu consigo. Partiu. O quê? O que você está fazendo? Ela está trapaceando. Trapaceando? Ei! Tira daqui! Bem melhor. Malditos braços pequenos. Isso é um absurdo. Não é tão ruim assim. Ali está o brilho. É todo meu. Peguei o ouro de novo. Estou vendo. Venha cá. Ok. O quebra-cabeça está quase completo. Está faltando a última peça. E agora? Vão! Vão! Espera. Onde estamos agora? O último pedaço. Não se preocupem. Ok. Enfim. Misericórdia. Vamos. Posso? Super fofa. Assim. Uau! Que linda! Caramba! Wandinha! Enid! O quê? Você achou? Isso significa uma coisa. Missão cumprida. Tchau, tchau. Até a próxima. Que viagem. Ufa! Sua sobremesa, Milante. Aqui está. Vamos deixar tudo limpinho. Temos um novo cliente. Vou precisar da minha bolsa de babá. Vamos ver se está tudo aqui. Ótimo. Agora, quem vai levar comigo? Eu! 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 Babá sombria, aplostos. Chegou bem na hora. Tchau, filho. Já estou indo. Boa sorte. Olha só a minha coleção de babás. Babacas. O que temos aqui? Uma nova babá? Vou só pintar um pouquinho. É sério? Não, não, não. Que tal aqui? O que? Aqui. O que está acontecendo? O que está acontecendo? é minha preferida. Hora da vingança. Vou contar para os seus pais. Não tenha medo, meu bem. Amigos? É um brinquedo. Adoro espinhas coloridas. Uau. 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 Que legal. Enfim. Hum. O que foi agora? Babá, estou com fome. Me dá comida. Estou morrendo de fome. É pra já. Hum. O que vou preparar? O livro de receitas da bruxa. Panqueca amassada? Vamos dar uma olhada na receita. Acho que temos todos os ingredientes. Já está pronto? Crianças. Já está pronto? Ei, babá. Já está pronto. Comida gostosa demora. Legal. Vamos fritar. Oh. Parece de verdade. Está faltando alguma coisa. Minhocas. Maravilha. E meu tipo de cereja no topo. Oh. Lindo. Ah. Eca. Estou cheio. Hum. É sério? Prefiro brincar. Uh. Uh. Uau. Uau. contactos. Uau. Que irado. Que irado. Posso fazer isso com qualquer coisa. Ah. Credo. O que é isto? Ela tá cozinhando essa meleca! Que nojo! Ele vai adorar, tenho certeza! Ok, vamos testar! Vai ficar horrendo! Aonde você vai? Tenho um plano! Você vai ser o meu novo brinquedo! Não faça isso com mãozinha! Nunca mais! Tô tão cansada! Ah! Olá! Adivinha o que eu vou fazer! Uau! Ela vai odiar isso! São vermes? Ah! Criador! O que tá acontecendo? Você! Me pega se for capaz! Onde? Oh! Atrás do sofá! Lá vou eu! Hora de jogar! Adivinha quem é! O quê? Por que você tá se escondendo de mim? Uau! Cadê ela? Odeio correr! Cadê ele? Ok! Essa foi por pouco! Ufa! Vai embora! Fácil demais! Fácil demais! Te achei! Agora, vem cá! É a minha vez de esconder! Ah! Ok! Um! Dois! Três! Rá! Muito bem! Ah! Eu vi uma coisa! Ha! Hehehe! Vamos lá! Hã? Onde será que ela está? Rá! Uau! Mamãe! Socorro! Mamãe! Socorro! Você perdeu! Hora de dormir! Vou te cobrir! Hum? Era uma vez! Um monstro assustador! Que vivia debaixo da cama! Meu monstro pode dormir com você! Ah! O que temos aqui? Tá na hora de brincar! O que é isso? Sério? Você poderia ter pedido, né? Ah! Não é justo! Oh! Aê! Hey! Where am I? Meu programa preferido! Hahaha! Hã? Bem melhor! Isso me fez ficar com fome! Pipoca preta! Minha preferida! Não gosto disso! Não aguento mais ver! Ei! Vou trocar o canal! O que você está fazendo? Já cansou? Ok! Isso doeu! Minha vez agora! Adoro elas! Suas mãozinhas dançantes! Oh! Tô sentindo! Tive uma ideia espetacular! Tô sentindo! Chuva! Esse garoto! Já chega! O quê? Ah, quero isso! Isso e isso! Ok! Oh, esqueci da bebida! Não consigo pegar! Ótimo! Mãozinha, passa pra cá! Peguei! Posso deixar essa bebida simplesmente linda! Minha gêmea! E duas tranças! Maravilhosa! Agora posso carregar! Uau! Quantos doces! Uau! O que é isso? É pra você! Olha só! Babá! Não consigo abrir! Oh, aqui está! Preciso fazer tixi! Tô mesmo com vontade! Rápido! Que bom! Quê? Ah! Monstro! Ah! Não! Hilário! Não tem graça! Pare de chorar! Veja o que tenho pra você! O que é isso? Olha só! Você sabe que não sou mau o tempo todo! Você vai adorar! Eu viro o Tik Tok! Pode fazer as honras e dar descarga agora! Pronto! Uau! Maravilha! Obrigado, papá! Olha só isso! Brilhante demais! Minha dança preferida! Rolly Polly, Rolly Polly, Wesh! E meu Moonwalk! Prefiro ser cego! O que você acha? Um desastre! Vê se aprenda! O que? Uau! Mamãe? Encontrei! Tá aberto? Fim! Ah! Fim! Corre! Esta é minha nova escola! Não vejo a hora de conhecer minha colega de quarto! Quarto 305, aqui vou eu! Quem ousa abrir a minha porta? Você deve ser minha colega de quarto! Muito prazer! Sem abraços! Aperto de mão? Por que não? O quê? O que é você? O cabelo não, por favor! Tira, tira, tira! Fique do seu lado! Sem graça! Muito bem, amigo! Tá tudo ótimo! Mas dá pra melhorar! Já sei! Uma cor nova é o que este lado precisa! É melhor eu começar! E... Pronto! Ai! Ei, cuidado! Ai! Boa ideia! Decoração com pop-its! Que colorido! Amei! Pop-its! São ótimos para o estresse e para a decoração! É perfeito! Que barulho é esse? Grace? De novo? Como ela ousa? Pare com esse barulho é o bebê! Sério isso? Espera! Tive uma ideia! Isso é bloquear o som para as meninas sensíveis! Claro que tem que ser preto! Ah... Funciona? Claro! Consegui! Agora posso tocar! Ainda assim, ficou bonito! Cadê a mão? Vem aqui! Mão! Hora de... Esse travesseiro! E essa cama? São muito macios! Quando você quer alguma coisa, tem que fazer sozinha! Vou fazer minha própria cama! Brincadeira de criança! Tamanho perfeito! Hora da cola quente! Tem que ter privacidade! Caixão preto! Um clássico! E meu lençol de tule! Finalmente! Ela era tão jovem! É só minha cama! Oh! Cama! Uma cama bem aconchegante e confortável! Tão fofa! Mas tá faltando alguma coisa! Oh! Já sei! A cola e tule! Já sei como vou usar! É isso! Garota esperta! Perfeito! Onde eu... Ah! Aqui! Pendurando! Feito! Boa noite! Bons sonhos, Grace! Vou apontar pra ela com essa pena! É hora do show! Cócegas! Ah não! Tenho que gostar! Oh! De novo não! Minha cama! Ah! Opa! Ainda bem que tenho meu flamingo! É pra piscina! E é fofo! Ótimo! Boa noite! Vou voltar a dormir! Os flamingos são tão fofinhos! Ah! Boa noite! Mesmo? Traidor! Onde vou colocar as minhas roupas? Hã? Não tô precisando! Valeu! Hum! Posso pegar e pintar! Só tenho que montar! Mas não tá completo! Tá aqui! Em algum lugar! Calcinha? Ups! O que será que a Maggie tá fazendo? O que é isso? Só um pouco! Posso usar! Rosa é meu novo preto! Agora é meu! Cheio de cores e organizado! Isso é muito empolgante! Um vestido extra é mais que suficiente pra mim! Mas onde devo colocá-lo? Oh! Aí está! Tive uma ideia! Sou muito inteligente! Oh! Dance! 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 With my bones! O que tava faltando? Agora consigo te ver! Melhor do que na caixa! Minha roupa favorita! A seu dispor! Falta alguma coisa! Ah! Já sei! Traje completo! Hã? Como estou? Perfeito! Minha outra peruca! O que? Ah! Turno da noite! Tá escuro! Precisamos de uma luminária! Ah! Cadê? Oh! Entendi! É preciso decorar! Tem um monte disso! Turno da noite! Hã? Vou fazer uma luminária assustadora! Preciso de você, aranha! Pronto! Incrível! Eu odeio escuro! Opa! Não aconteceu nada! Uau! Parece tão fácil! E eu tenho os materiais pra isso! Mãos à obra! Mas do meu jeito! Prontas? Artesanato é ótimo, porque dá pra fazer como quiser! Cola quente! Pronta! Colo uma! Lindo sorbete! E... Penduro todos na parede! Uau! Isso não é incrível! Lindo e delicioso! Eca! Olha o meu! Tenho meus próprios enfeites! Que ficarão ótimos! Vou pendurar todos! Assustador! Feito! Quer ver o que tem dentro? Mesmo? Não, 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 não! Também são deliciosos! Felizmente, estes são os meus doces! Ok, certo! Quero! Não, obrigada! Mais cor! Tá quase pronto! Uma obra de arte! Que tal? Narcissismo! É incrível! Um chamado da natureza! Não toque nas minhas coisas! Tirou o alvo! Preciso praticar! Chega! Este quarto tá oficialmente dividido! Fique fora! Que seja! Mas... Mas e eu? Isso inclui você também! Mas... Posso tocar minha própria música? Que alto! Desliga isso! Como quiser! Isso inclui você também! Ah, não! Ok, botão de desligar! Mão! Ouvi dizer que você gosta de creme para as mãos! Creme para mãos? Por que ele está demorando tanto? Mão! O quê? Ela é legal! Olha isso! Tô tão orgulhosa! A hora de um visual novo! Nada de pincel! Preciso de soluções extremas! Você vai se arrepender disso! O quê? O que você tá fazendo? O que você fez? Chega! Acho melhor eu ir! Tô de mudança! Finalmente! Aproveite sua solidão! E o Flamingo vem comigo! Vem, Flamingo! Vamos deixá-la em paz! Por que me sinto culpada e triste? Parece tão vazio! Né, mão? Tive uma ideia! O quarto inteiro pra mim! É tão bom! Mas é muito grande! É bem colorido! Não! O caixãozinho da Grace! Ótima ideia para um pote de doces! Tenho saudades dela! Grace? Eu sabia! Oh! Oi! Isto é para você! Obrigada! Um bilhete? Voltar? Oh! Eu vou voltar! Vamos, mão! Eva! Funcionou! Quem ousa abrir? Grace! Comprei o presente pra você! Não! Esse é o meu! Sinto sua falta! Oh! Entendi! Mão! Mão! Oh! Estou feliz que voltei! Não! Bem-vinda de volta! Pronto! Que tal? Curtiu? Ficou ótimo! Mas onde eu vou pendurar? Já sei! Arco e flecha é a nossa solução! Amei! Eu também! Tchau! Tchau! Entrar foi bem fácil! Agora eu vou encontrar meu prêmio! Hum! Aí está! Hum! Vem pra mamãe! Molecinha! Agora você é meu! Hã? Tenho que ir! Discretamente! Ah não! Ai! Me escondendo! Oh! O que é isso? Oh! O que é isso que você está fazendo aqui? Hum! Será que eu esqueci de enviar? Hum! Ok! Tchau, tchau! Papi! Você comprou um presente para mim! Sim! Pode abrir! Vou abrir, então! Tô tão empolgado! Esperança! Pai? O que é isso? Onde estou? É sua irmã! Tem que ir! Minha irmã? Ou seja! Vamos! Hã? Ah! Também! Acho que eu devo te mostrar a nossa casa! Vamos lá! Fique à vontade! Hã? Onde estou? Essa família é bilionária! Folhas de ouro! Literalmente! Legal, né? Jim Jim! Tô muito impressionada! Sabia que você ia gostar! Vamos abraçar! Abraços de boas-vindas! Ei, mana! Bem-vinda! Cadê você? Não me toque! Não seja tímida! Vem aqui! Eu disse não! Não gosto disso! Qual o seu problema? Vou tentar de outra maneira! Ah! Agora vai funcionar! Pra você! Pra mim? Hum! Ok! Isso veio pra você! Ah! Que assustador! Ai, você não entende! Pegadinhas, hã? Sim! Vai! Irmão novo, é? Pode ir! Eba! Que assustador! Que assustador! O que você quer? Três, dois, um, dois! Que sujo aqui dentro! Você tá uma ser humana! Por aqui! Oiê! É melhor eu ir! Viu? Foi divertido! Onde estou? É hora de jantar, querida! A janta está servida! Valeu! Hambúrgueres dourados! Bom apetite! Eca! O que é isso? É o que eu chamo de comida chique! Vou provar! Absolutamente lento! Com certeza que você tem um experimental! Ahm... Bem... Longe... Que nojo! Prefiro alguns vermes em cima! Delícia! O que tá acontecendo? Ai, para! Desculpe! Preciso ir ao banheiro! Oi, Mano! O quê? Tô só pintando! Minha cor favorita! O quê? Ufa! Ela tá só pintando! O quê? Querida! O quê? Vem aqui! Ah, ok! Tem que fazer alguma coisa! Hum? Bem, mana! Ninguém gosta de teologia! O quê? Como isso é possível? Algum problema? Não! Bom garoto! Esquisita! Ela é muito irritante! Além disso, para quem gosta de ler? O Rob! Não consigo dormir! Ela tá tudo bem! Não sei o que fazer! Não te deixaram... Não te deixaram maravilhosa! Não te deixaram! Feito! Lá! Hora de mostrar o novo visual para ela! Acorda! Tchim! Meu rosto parece menos petrificado! Minha maquiagem... Foi você! Oh! Sua vez! Vou te mostrar uma boa maquiagem! Acorda! Acorda! Como ousa! Você começou! Você tá tão engraçado! Ok! Paz? Paz! Mas eu ainda preciso me limpar! Você também deveria! Não! Eu sou muito preguiçoso pra isso! Boa noite, Fred! Entrei fácil! Oh! Noite de sorte! Tenho um prêmio maior! Vamos dar um passeio! Que tal? Cara, você é pesado! Achou melhor eu ir! Desculpe a bagunça! Muah! O quê? Esse é o meu nome do meio! O que isso significa? Um bilhete... Ninguém pode machucar meu irmão! Ah! Cala a boca! Você! Não toque no meu irmão! Não! 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 Tire isso! Ai! Você me chupou! Valeu! Pondinha! Veja! Minha mão tem gosto de frango! Boa sorte! Tão irritante! Ei! Hã? Que? Está na hora de colocar a ordem aqui! Ah, mãozinha! Não, não, não! Mãozinha? Oh, não! É apenas uma mão! Mãozinha! Vai em frente! Abra, por favor! Tão úmido! Oh, obrigado! Mão estúpida! Ah, é? Aqui está! O que é isso? Saia de cima de mim! Garoto bobo! Agora sou sua babá! Está vendo? É hora do café da manhã! Mingau! Ok, eu acho! As manhãs são entediantes! Mas posso mudar isso! Esta coisa é profunda! Aham! Entre! Minhocas adoram maçãs! É o plano perfeito! Arte! Aqui está o seu café da manhã! Mingau fresco! Eu como essa porcaria toda manhã! E só piora cada vez mais! Que nojo! Mas espere! Muito obrigado! Esta maçã é pra você! Sério? Obrigada, eu acho! Odeio maçã! Mas comprei só pra você! Acho que posso tentar! Não vai ser divertido! Que cor vermelha feia! Não quero fazer isto! É isso aí! Ok! Espere o que está acontecendo! Vermes! Na verdade, não são tão ruins! Sério? O quê? Adoro essas coisas! E aí, vai comer o seu mingau? Não sei se vou conseguir engolir isso! Quer um pirulito? Você vai ganhar um se for bom! Ei! Adoro essas coisas! Calma aí! Ei! Devolve! Não! É meu! Meus dentes! Isso doeu! O que aconteceu? Meu dente tá doendo! Vou te ajudar! Agora segure firme! O que você quer dizer com isso? Aquela mão de novo? Espere! Quer ajudar? Fique com isso! Valeu, cara! Estou pronto, Wandinha! Já! Isso! Quê? Sério? Isso foi hilário! Eu discordo! Este não é o dente que eu queria! Você está encrencado, mocinho! Perdeu! Eu consigo bater assim! Legal! Vamos fazer isso! Odeio crianças! Por que virei babá? Essa coisa tem raízes! Que pena! Oh, Wandinha! Não tive a intenção de machucá-lo! O quê? Esse crime não ficará impune! Mãozinha? Eu também tenho alguns movimentos, você sabe! Uau! Vamos lutar juntos! Nenhum dedo está seguro aqui! Nenhum! Archie? Mas o que? Essa mão vai cair! É o que veremos! Puxa vida! Bem, isso é lamentável! Mãozinha, vamos embora! Já está na hora? Então, bora lá! Vamos dar a volta e meia, volta e meia, vamos dar! Isso é por me fazer comer vegetais! Obrigado! Quem é o próximo? Sou a sua nova babá! Ah, é? Vamos ver! Você não é um cachorro! Mas o quê? Ei, o que foi? Ah! Oh! Oh, meu Deus! Ah, desculpe! O quê? Duas babás? Ah! É melhor do que uma! Ah! Ah, não! De qualquer forma, estou com fome! Ah! O quê? Ah! Bom apetite! Gosta do que está vendo? Oh! Não! É uma mão! Ah! O que está fazendo? Ah! Não! Tenho algo melhor pra você! Hã? Você gosta de doces, né? Vamos deixá-los ainda mais saborosos! Que comece a liofilização! Olha só pra isso! Hã? Crocante! São muito saborosos! Uau! Acho que não! Me dá essa coisa! Hã? Ele gosta! Não! Pare! Os doces! O quê? Hã? Hã? Espere! O que é isso no meu rosto? É muito colorido pro meu gosto! O preto combina com tudo! Acredite em mim! Hã? 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 Muito melhor! Espere! O quê? Hã? Hã? Eu quero fazer xixi! Hã? Isso vai ser grande! Tô saindo! Hã? 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 Babá! Tom? Hã? Hã? Eu cheguei primeiro! Hã? Hã? Babás! Hã? 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 Isso vai ser bom pra mim? Hã? 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 Nossa! Vou sair daqui! Não! Eu preciso ajudá-lo! Não se preocupe, Tom! Estou indo! O que há de errado? Gostou do cheiro? Não! Macarrão de piscina, bobão! Picado só pra você! Aproveite! Isso é incrível! Que legal! Você quer se divertir de verdade? Vida marinha, querido! Não! Eu odeio o peixe! Isso era realmente necessário? Eles nem mesmo são reais! É só papel! Durma bem, Tom! Vejo você amanhã! Boa noite! Boa noite! Ele está dormindo! É claro que sim! Vou verificar! Ele está realmente dormindo? Oh! Acho que não! Uau! Ele é uma vampira! Eu adoro! Essa é a mão? Há algo ali! Olá! O que é isso? Estou vendo algo! Eu vou lhe contar, Tom! Peguei! É Nid? Isso dói! Mostre-se! A bandinha! Ele veio aqui! Não se preocupe! Esqueça ela! Eu vou ler pra você! Gato assustado! Muito bem! E foi então que a princesa matou o dragão! Oh, Nid! Vou deixar você adivinhar que horas são! Está vendo? Ah não! Isso é uma lua cheia? Está acontecendo! Eu não consigo parar! Todos saiam da minha frente! Você não sabe do que sou capaz! Nid, o que está acontecendo? Tchau, Tom! Espere! Está parando! Você está bem, Nid? Sim! Me desculpe! Você é fraca! Ruinou meu plano! Você... Espere! Ele está dormindo? Bom, pelo menos ele caiu no sono! Mas eu quero dizer algo! Não! Eu deveria começar uma banda! O que? Tom? Chegou a minha hora de brilhar! Venha cá, Pepa maldita! O que você está fazendo? Apenas tinela daqui! Acho que não! O que está fazendo? Uma seringa é claramente a melhor coisa para usar! Diga a Deus a essa coisa! Obrigado! Está vendo? Isso dói! Eu sei como curar rapidamente! Aqui está! E mais uma coisa! E mais uma coisa! Agora os pontos ficarão grudados! Está vendo? Tudo melhor! Que loucura! Uau! Veja o que eu tenho! Pontos! Deu uma olhada em todos os meus brinquedos! Latinha esmaga! O quê? Limpe o seu quarto! Não importa! Se você quiser brincar com o senhor urso novamente, é melhor você limpar esse quarto! Caso contrário, seu brinquedo vai para o céu! Ele vai adorar o espaço! Ah não! É melhor eu limpar isso! Pronto! Está se movendo mais rápido! Oh! Você não está gostando disso! Vou parar! Pronto! Pronto! Tanto faz! Me devolve o meu ursinho de pelúcia! Você está bem? A chama se apagou! Achei que tinha perdido você para sempre! Vamos ao cinema! Onde está o Tom? Tom? Ele acabou de sair! Ah! Para onde estamos indo? Estou com medo! Ah não! Tom! Preciso de sua ajuda, mãozinha! Aqui vamos nós! Boa sorte! Uau! Uau! Eu peguei você, Tom! Ajuda! Socorro! O quê? Ai! O ato rápido! Senhor urso? Não! Cinema? Três, por favor! Qual filme? Acho que é hora de se divertir um pouco! As pegadinhas de cinema são as melhores! Três, não! Pronto! Isso vai ser hilário! Ah! O que está em minha boca? É tão doce! Oh, Bandinha! Hum! Não! Foi você! Como você se atreve? Você se acha esperta, não é? Isso é o que veremos! Esse filme é muito bom! Não posso acreditar nisso! Meu cabelo! Vou usar minhas garras! E não vai ser bonito! Enid, não! Tá chegando perto demais! Boa tentativa! Vocês duas! O quê? Vocês acham isso engraçado? Arruinando o cinema? Temos um problema! Venham comigo! Perdedoras! Perdedoras! Incrível! Ah! Isso é ilegal! Olá, bela adormecida! Está afim de fazer uma manicure? Afinal, que garota não gosta de rosa? Não se preocupe! Você não sentirá nada! E assim, sem mais nem menos... Lindo! E uma sombra rosa pra combinar! Continue sonhando! Você vai adorar o seu novo visual! Ei, ela está linda! Oh, uau! Linda! Oh, tenho que ir! Espere! Essas mãos não são minhas! Ah, não! Enid! Ela vai pagar por isso! Lá, 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 lá! Ah! Hum? Ah! Ah! O quê? O que tem de errado com o chuveiro? Talvez um pouco de suco de tomate? Ah! Funciona! Ah, ok! Finalmente! Agradável e quente! Tem um cheiro estranho aqui! Ah! O que é isso? Ah! Ah! O que é isso? Ah! É você! Ha! Que comece o show! Ha! 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 Não acredito que você pense isso comigo! Ha! Ha! Adoro essa cor em você! Ah! Ah! Ajuda! Babás! Tom! Ajuda! Onde ele está? Não sei! Bem ali! Me ajude! O quê? É uma lata de lixo! Me ajude! Ele está lá dentro? Babás! Oh! Me deixa-se! Estão indo, Tom! Tom! Onde está você? O que está acontecendo lá dentro? Eu preciso me ajudar! Oh! Todo esse lixo! Oh! Cansei! Isso será mais rápido! Ei! Aqui! Me ajude! Veja o que eu encontrei! Ei! Você está bem? Babás! Saia daí! Me ajude! Preciso de ajuda! Mãozinha! Me mostre o Tom! Você deveria ver minha mão esquerda! Me mostra o Tom! Babá! Me ajude! Babás! Siga a minha voz! Tom! Ele não está aqui! O que é isso? Precisamos trabalhar juntas! Está bem? Ahn... Sim! Ajuda! Por favor! Finalmente estou sozinha! Por favor! Por favor! O que está acontecendo lá fora? Ah! A Elid está com problemas! Bandinha está com ela! Eu sou inocente! Eu não fiz nada! Pare de chorar! 3, 2, 1... Não! Espera! Não atire nela! Era eu! Eu estava no rádio! Sim! Oh! Sério? Oh! 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 Tom! Você está bem? Será que estou morto? O que aconteceu? Ufa! O que? Parece que nosso pequeno plano funcionou! Ah, Tom! Isso não é justo! Bem, tudo bem, Tom! Venha cá! Sim? Vocês são as melhores babás! A gente sabe! Espere! Tudo está voltando pra mim! Esse é meu filho, Tom! Boa sorte! Oh, bem! Vamos começar, então! Isso não é nada! E este é a Moncinha! Não tenho medo! Ah, é? Então mostra pra ele, Moncinha! O que você está... Não! Que nojo! Vai ser moleza! Muito bem! Está na hora de desenhar! Vamos ver o que ela acha disso! Minha obra de arte! Uau! Papá! Sacassou! Mãozinha! Segura ele pra mim! Devolve! Me solta! A sorte é que sua mãe paga bem! Senão, eu não teria tanta paciência! Vamos cobrir isso aqui também! Finalmente! Hora de pintar! É isso aí! Vamos ver como você reage, papá! Como você vai limpar agora, hein? Vai ser uma mão de açúcar! Você está me subestimando, garota! Mas... Boa tentativa! Você me paga! Preciso me lavar! Ah, finalmente um banho! Código amarelo! Budinha, abra a porta! Espere mais dez minutos! Vou fazer xixi nas calças! Já está vazando! Oh, não! Meu suco! Vou fazer você sentar aí! Vamos ver o que temos? Acho que tive uma ideia! Muito bem! Hora de destruir esta coisa! Cadê a água? Ah, é sério? Boa sorte, companheiro! Fala sério! Finalmente! Que cheiro estranho! O que é isso? Vou provar! Ah, é suco! Você está finalmente saindo! Uou! Droga! Patético! Da próxima ou se sangue de verdade! Até que enfim você saiu! Não é do mais seguro! Ah, que batinho fofo! Você queria muito usar o banheiro, né? Vamos ver o que acha disso, então! Você é maluca! Pode apostar que sou! É melhor não me provocar! Você precisa contar uma história! Conheço uma! Era uma vez... Um garoto! Ele gostava muito de seu bichinho de pelúcia! Mas aí, ele ficou sozinho com o bicho e seus dentes afiados! Monstro! Ah, que bobinho! Não tem monstro algum! Não quero mais ouvir suas histórias! Seu desejo é uma ordem! Ah, o que é isso? O que é isso? O que tá rolando aqui? Cheque mate! Ei você! Chá pra cama! Você é maluca! Amanhã, mesmo horário! Ah, é sério! Só mais cinco minutos! Ah, o que é isso? Olha! Que barulho horrível é esse? Ah, é você! Abaixe o volume, por favor! O quê? Quer que eu aumente? Ok! Olha a minha coreografia! Uhul! Muito bem! Não tenho escolha! Ah, pra onde ela... Toma isso! É só isso que você tem? Nem passou perto! Movimento Matrix! Ah, não! Meu som! Que peninha! E agora? Que garoto dramático! Ah, que nojo! Sai da minha frente! Café da manhã! Não! Comigo aqui não! O que é isso? Credo! Que coisa horrível! Você precisa comer bem! Ah, não quero! Ah, que pirralho! Vou preparar algo especial! Você vai implorar pelo mingau assim que vir isto! Oh, aqui está! Vamos acrescentar algumas minhocas! Ótimo! Vamos ver a reação dele! Ai, oh! Por que tá dando terra pra mim? Oh, eu já ia esquecendo! Para! Que coisa nojeita! Tira isso daqui! É, bucha! Prefiro mingau! Passa bom proveito! Eu tenho mingau! Ela não vai encontrar ele aqui, né? Vai ser nosso segredinho! Não conta pra ninguém! Terminei! Ok! Aqui está a sobremesa! Valeu! Uma bala! Oh, adoro doces! Oh, quantos dentes para destruir! Tá acontecendo alguma festa? Oh, é você! Meus dentes! Tudo passou! Tudo vira problema com esse garoto! O que é isso? Uma linha? O que você vai fazer? Para de resistir! É para seu próprio bem! Pronto! O quê? Peraí! Qual é o plano? Três! Vou descartar agora! Dois! Mãozinha! Peraí! Já sei o que fazer! Pronto pra andar de montanha russa? Peraí! Meu dente! Sério? Mãozinha! Faça seu trabalho! Música para meus ouvidos! Divirta-se! Você me paga! Vamos iniciar o experimento! Vou começar com você, cara! Faça o cocô mais brilhante de Tortoas! Oh, oh! Fazer cocô! Oh, oh! Fazer cocô! Ótimo! Exatamente o que preciso! Maravilha! Me dá mais brilho! Oh, e o que temos aqui? Seu algumas coisinhas sobre poções! Valeu! Agora dá fora daqui! Vou misturar tudo! Professor Snape ficaria orgulhoso! Mas não vale nada se não estiver brilhante! Uou! Yeah! Brilho! Enfim! Uau! Preciso tomar cuidado com isso! Uau! A mais moderna invenção antivandinha! Se prepara! Vamos ver o que você acha disso! Ela tá aqui? Seu pesadelo tá chegando! Vai, bebê! O que é isso? Oh, oh! Vamos ver! Então fui amaldiçoada! Que horror! Tá igualzinho! O quarto da minha amiga é nítico! Ai, que coisa horrível! E aí, gostou? Tem uma solução! Vou usar isso! O quê? Ah, assim é bem melhor! Tudo em escala de cinza! Sem brilho e cores patéticas! O quê? Não falem! Te peguei! O que é isso? Somos amigos? Ei, você! Tive uma visão estranha! Você é doida! Vou para o parque! Yeah! Vamos lá! Sai da frente! Sai da frente, sua lesma! Tem certeza que sabe dirigir? Tem o carteiro de motorista! Tô vendo! Bom dia, cidadãos! Isso tudo em ordem? Sim, policial! Cuidado na estrada! Tem um motorista perigoso andando por aí! Oh! Não me diga! Je me parlez, passe francês! Croissant! Obrigada, policial! Boa sorte aí! Tom! Vamos para o parque! Toma isso! É meu melhor! Não! Muito bem, Tom! O que está acontecendo? Finalmente! Vou me lembrar de você! Tá pronto! Vamos! Onde está a flecha? Visão de águia ativada! Oh! Você é igual meu irmãozinho! Sou uma piada pra você? A gente sempre fazia pegadinhas assim! Cala a boca! Só preciso de grana pra comprar passagens e ver ele! E daí? Tom! Você tem irmã? Uma irmã? Boa pontaria! Você tá bem? Quer dizer... Você tem que encontrar seu irmão! Posso ser sua irmã por um tempo! Quê? Não preciso de irmã! Não, quem? Sempre quis uma irmã! Vamos nos divertir! Ai! Ei! Tchau! 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 Uau! É uma sala secreta? Credo! Vamos limpar isto aqui! Sempre quis ter um quarto secreto! É uma aranha? Socorro! Socorro! Agora todas as minhas ex-babás vão ficar em um só lugar! Uau! Sempre sonhei com isto! E aí, gostou? Sim, mas preciso ir para ver meu irmão! Quê? Agora não! Você tinha que ficar comigo para sempre! Bem, bem! Calma! Quer fazer uma última pegadinha? Aí! Mãozinha vai te ajudar! Ele vai fazer pegadinhas com você de hoje em diante! Prometa se comportar mal! Sim, estou pronto! Mais uma, babá! Me dá um beijinho! Ai, que gracinha! Uau! Que nojo! Diga! Fiquei que você gostou do mingau! Vou pegar mais brócolis! Foi a gota d'água! Ei, babá! Sim, então! Me dá isso! Só puxa a velha! O que está acontecendo? Ah, não! Espera! Agora a mãozinha! Tom! Onde está? Minha cabeça! Meus óculos! Muito bem, Tommy! Aguente firme, Tommy! Tomara que eles ainda me paguem! Vou te salvar, Tom! Ainda tenho força, mulher! Esqueci! Tom! Você está bem, querido? O que está acontecendo, babá? Esse menino é um bom! Ei, meninas! Tomem isso! Corra! Não!